Você podia contar um pouquinho sobre quais são esses eventos e quando eles vão acontecer? Sim, nós teremos dois eventos em agosto. O primeiro deles começará no dia 14 de agosto até o dia 18, que é a Feira de Imóveis da ADEME, que será realizada ali na FIEP. E nós estaremos com um stand lá da UFPR, tirando dúvidas, contando ao público como ser um corretor de imóveis, que nós temos um curso de graduação. E o próximo evento será do dia 26 de agosto ao dia 30 de agosto, que é a nossa Semana Acadêmica de Negócios Imobiliários aqui na UFPR mesmo. Convidamos todos a estarem participando, será no turno da noite, das 7 às 10 da noite. E para quem é destinado a Semana Acadêmica? Qual é o principal público? O principal público é aos alunos de negócios imobiliários e aos corretores. Teremos convidados, palestrantes, corretores também, empreendedores, imobiliárias, teremos construtoras. E os convidados serão o público-alvo realmente, o corretor de imóveis, a pessoa que quer estar nessa área. E aos alunos do centro acadêmico. O vestibular chegando, a partir do dia 12, já começam as inscrições para o vestibular. Perfil do aluno. Pessoas que queiram ingressar, ter uma graduação superior na UFPR. Pessoas que querem atuar no mercado imobiliário. Corretores de imóveis que já atuam no mercado para se aperfeiçoarem, né? E terem um conhecimento abrangente de todo o mercado imobiliário. Esse é o nosso perfil. E aí